Olá pessoal Law Kart! Paralelo ao pano americano de kart aqui no Velopark foi disputado o sul americano de kart categoria cadete como não poderia deixar de ser um show 33 pilotos capotando rodando capotando mas capotou bonitinho lá nada grave graças a deus e uric carvalho grande campeão dessa categoria e largou na sexta colocação na pré-final venceu a pré-final e venceu a final passando seu concorrente na última curva na reta da bandeirada parabéns para o uric vale lembrar que esse é o segundo título internacional do jovem piloto cadete e também aqui no Velopark foi campeão do troféu Cudaçu neste ano isso é um pilotinho de futuro vamos ficar de olho nele com isso daí o ao kart também transmitiu um pouquinho do campeonato sul americano categoria cadete ao kart.net para vocês